Fala galera, Derta Basta falando, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o livro O Milagre da Manhã. Eu estou com esse exemplar do livro pelo Kingdom, mas na verdade eu ouvi esse livro por um aplicativo muito legal chamado Arroba Voice. Eu indico para vocês, é muito bacana, porque quando você está numa esteira, ou fazendo o seu exercício, uma caminhada, ou mesmo dirigindo, você pode colocar para tocar no teu carro, então vai ser muito bom. Tem livro que eu pego para ler de uma vez só, então as vezes que eu faço, eu leio no Kingdom e coloco para escutar também, então eu vou atualizando até terminar, mas ultimamente eu tenho feito três leituras ao mesmo tempo, uma no Kingdom, uma no livro de papel e uma escutando. O que eu indico para você é que você leia um livro de cada vez, porque senão fica muito assunto na tua cabeça, depois você não consegue fazer uma resenha, um resumo do livro. Mas deixa eu falar sobre esse livro do Hal Hallett. O Hal, ele é um coach e, se eu não me engano, há uns 20 anos, ele já era um coach bem sucedido, um palestrante, muito bem sucedido. E ele sofreu um acidente muito grave, quase morreu, quebrou muitos ossos do corpo. Então a vida dele começou a ter que engolar. A namorada terminou com ele logo no hospital. Acho que não acreditou que existia uma solução. E por que eu resolvi ler esse livro? Eu estava enfrentando alguns problemas de produtividade. Muita tarefa, muita coisa para fazer, não só na música, no coach, na mentoria, essas coisas todas que a gente faz, atividades com a igreja. E eu estava vendo que o dia estava ficando pequeno. E como é que eu vou fazer e tal? Estava dormindo muito tarde, computador no colo, até 2, 3 da manhã. E tudo errado, né? Tudo errado, você não tem saúde, você não tem convívio com a família, você não tem nada. E eu comecei a pesquisar, encontrei através de um site que eu já conhecia, que chama Mindvalley, de um cara chamado Vichem Lakiani. E encontrei um cara que fala sobre a mentalidade, sobre o mente, sobre o cérebro, que chama Jim Quick. E fui entrando nesse meio para estudar, até encontrar um cara chamado Robin Sharma. Este cara tem um livro chamado 5 AM Club, que é o clube da galera que acorda às 5 da manhã. E eu falei, cara, esse negócio é interessante. Aí eu percebi que existe muita gente que desperta antes de todo mundo. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer e o dia realmente não é produtivo. Eu comecei a me interessar pelo assunto, comecei a despertar um pouco mais cedo para render o meu tempo. E aí um amigo meu, o Jumião, me falou desse livro, que é o Milagre da Manhã. Acabei lendo o livro Milagre da Manhã antes do 5 AM Club, apesar de que eu já estava consumindo bastante conteúdo do Robin Sharma. Então aquilo estava fazendo muito bem para mim. Quando eu peguei esse livro e eu já estava pronto para ler o livro, já estava ansioso pelo assunto, foi muito rápido. Eu leio o livro muito rápido e eu vou falar rapidamente do que se trata. Como eu já falei, o Howard sofreu um acidente, já era um cara muito bem sucedido, mas depois ele deu a volta por cima e lá na frente ele teve mais um baque financeiro, teve uma queda nos Estados Unidos e ele perdeu muito dinheiro, a renda do cara que era alta, tinha comprado casa própria e tal. e caiu pela metade e o cara entrou numa outra crise, aquilo trouxe depressão para ele, até que ele resolveu hackear o sistema dele mesmo. O que é um hacker? É um cara que entra e quebra os protocolos, quebra a segurança, quebra os segredos. Então ele hackeou e ele mesmo. Então ele começou a pesquisar, como ele é um cara, ele é um coach, então é um cara muito estudioso e começou a estudar formas de otimizar o seu tempo, de se sentir melhor. Eu acredito que ele deva ter encontrado, não só na PNL, mas na psicologia positiva e outras ciências também, as ferramentas que ele colocou nesse livro. Então ele divide o que ele chama de salvatores de vida, seis etapas que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Ah, e tem mais um detalhe que eu esqueci. E quando ele criou esse sistema todo para ele, ele compartilhou com uma coach, uma cliente de coach e sem ele perceber, essa menina seguiu o espaço dele e começou a espalhar o negócio e aí virou febre, apesar de ser uma leitura já que tem alguns anos, mas é um livro muito atual e vale a pena você ler. E eu tenho certeza que você vai querer entrar nesse desafio também. Vamos lá. Primeira coisa é o momento que ele chama de silêncio. Momento do silêncio, você vai ficar sozinho com você. E ali você divide em algumas etapas. Eu adaptei para o meu jeito e eu vou compartilhar como é que ele conta e como é que eu tenho feito. Primeira coisa é quando você acorda, você reidrata o corpo, toma muita água. Depois você vai para uma sala, para um outro ambiente. Se senta, perna cruzada ou não, ou senta em uma cadeira. Senta em um lugar confortável, fecha os olhos, faz uma meditação. E dentro dessa meditação, você tem alguns passos para seguir. Antes de mais nada, faz uma respiração ou uma série de respirações profundas. Como diz o Jim Quick, é para oxigenar o cérebro e isso vai te ajudar a se energizar, despertar e tudo mais. E aí você começa uma série de meditações. Dentro dessa meditação, você pode procurar outros canais. Qualquer hora eu falo mais como eu faço minha meditação. Mas existem alguns passos que eu aprendi com o próprio Jim Quick, que envolvem gratidão, perdão, justiça, honra. Você trazer sentimentos, por exemplo, como diz o Vishen Lakhiani, ele fala muito sobre a compaixão. Então ele tem um curso dele que ele está dando de seis passos para uma meditação legal. Ele fala sobre a compaixão. Isso é tudo cristianismo, porque se eu estou falando de coisas que são fruto do Espírito Santo, vai em Galatas 5.22 e você vai ver as características que você pode trazer e trazer esse sentimento de cada uma dessas fatias que representam o fruto do Espírito, para você sentir aquilo, trazer isso para você, trazer o fruto do Espírito Santo. Automaticamente você está trazendo o Espírito Santo para você. Não quero prolongar muito nessa questão de meditação. Mas a segunda parte seria oração, depois reflexão, respiração profunda e gratidão. A minha ordem é outra. Minha ordem é respiração, gratidão, perdão, honra, visualização. A gente, como diz provérbios, assim como se imagina o homem, ele é. Então, eu trago para a mente aquilo que me traz esperança. Então, eu trago a visualização da vida que eu quero ter, a vida de relevância que eu quero ter e apresento tudo isso na mão de Deus. Na verdade, tudo isso aqui é uma grande oração que eu estou fazendo. E depois, uma visualização para o meu dia, o que eu espero daquele dia. Eu estou praticamente colocando aquele dia diante de Deus, para que seja um dia bom, seja um dia produtivo. Tem uma parte de afirmação que tem tudo a ver com a fé, porque a fé é a certeza, não é dúvida. É a certeza daquilo que você espera. Você não vê, mas você espera porque você já tem. Então, a afirmação daquilo que você já tem pela fé vai te ajudar muito e a tua mente vai captar aquilo de uma forma positiva, de forma que você vai trabalhar em função daquilo. E não com a dúvida, será que vai acontecer? Será que Deus está comigo? Será que eu vou conseguir sucesso no meu ministério? Eu vou conseguir. Essas afirmações, elas trabalham com a fé e trabalham também com a quebra de crenças. Se você puder detectar aquilo que vem com a tua história, eu já estou colocando outras coisas junto aqui, mas se você puder detectar aquilo que vem com a tua história e trazer para este momento, você vai dar um significado diferente para crenças ruins, crenças limitadoras que fazem parte da tua vida. Todo mundo tem um sistema de crenças, mas como lidar com elas? Ou você vive em função das suas crenças, ou você domina, ressignifica e reafirma essas crenças. Esse é um bom momento para isso. Passo 1, então, silêncio. Passo 2, afirmações. Passo 3, visualização, que é aquela parte que eu falei, de você imaginar assim como se imagina o homem, ele é o que é imaginação? Criar imagem. Então, se você busca alguma coisa, crie a imagem daquilo e com muita fé, você faz a sua oração, porque é um dos próximos passos aqui. Depois vem o quarto passo, depois da visualização, o quarto passo, exercícios. Eu gosto de fazer exercícios de alongamento, caminhada de 10 quilômetros, mas não é o caso aqui de manhã. De manhã é um tempo teu, na sua sala, no seu quintal. Isso tudo é entre as 5 e as 8 da manhã. Se você não conseguir acordar às 5, acorda às 6, 6 e meia, 7, mas o que importa é que você acorde antes de que o dia realmente comece, o dia normal comece, antes de todo mundo, e pratique aquele tempo que você está dedicando em prol do seu desenvolvimento pessoal. Bom, fez o exercício físico, tomou um bom banho, volta para o quinto passo, que é a leitura. Tenta dedicar meia hora de leitura. Eu dedico 45 minutos, até porque, segundo o dia em Quick, é uma média, não é uma certeza, mas é uma média de que você, se você fizer uma leitura de 45 minutos por dia, cada semana você lê um livro. Mas não se apegue a números e quantidades, porque senão você corre o risco de desfocar e acabar lendo apenas por lendo. Se você tem um bom livro, é importante desfrutar 100% do conteúdo dele. Sexto passo, escrita. A escrita é uma espécie de diário. E aí você poderia dizer, não, diário não é coisa de adolescente. Os maiores empresários, pastores, mestres, líderes, têm diários e escrevem os seus diários. Eu aprendi com Julia Cameron, que tem um livro que chama O Caminho do Artista, eu aprendi com ela a fazer uma escrita diária. Ela chama de páginas diárias que destrava a sua criatividade. Então, se você é artista, compositor, você é um líder, um pastor, você é um poeta, você é um escritor, escrever, bom, se você for um escritor, você já está cansado de saber disso, mas escrever vai esvaziar a tua mente no papel e quando você esvazia, você se prepara para encher de mais coisas. Eu aprendi com a Julia que tem que ser manuscrito, até porque o corpo ele memoriza também. Mas, lendo o livro do Milagre do Amanhã, você vai entender que essa escrita pode ser também o computador. Aí eu acabei baixando algum aplicativo aqui, dois aplicativos, vou falar para vocês quais são. Um chama Lifecraft, e o outro é mais popularzinho, chama Day One. Eu estou com os dois, mas eu vou escolher um só. Não preciso de dois aplicativos para fazer diário, não é? Até porque, se você não usa nenhum desses dois e quer usar o Evernote, eu também tenho o Evernote, mas o layout desses dois é mais bacana, é mais gostoso de você escrever. O Lifecraft ainda é beijinho, lembra papel velho, então é gostoso de escrever nele. O Day One, já consigo compartilhar de desktop da Apple para celular Android, então é melhor. Então, estou na dúvida entre esses dois. Mas existem muitos aplicativos que você pode utilizar para fazer o teu journal, que é o journal, que é o diário, né? Então, como é que você escreve o diário? Você vai colocar o teu sentimento para fora. Nessa brincadeira de escrever, você pode trazer alguns recursos também, alguns temas da meditação, como gratidão, motivos de alegria. Não traz tristeza, porque se você diz para fora, o que você coloca para fora, a tua mente entende como afirmativo. Ainda que você diga, eu não quero mais ser uma pessoa triste, você está dizendo para a tua mente, e ela está entendendo, quero ser uma pessoa triste. Você tem que se afirmar de outra forma. Com a mente, a gente trabalha assim, afirma coisas positivas. E se você for parar para pensar, as palavras têm poder. Se você ficar falando coisas negativas, a tua mente vai trazer isso, o teu corpo vai entender, daqui a pouco você está no campus baixo. E não é essa a intenção, que da sua boca saiam palavras de alegria, palavras de motivação, para você mesmo, para o teu bem, que dirá para o próximo. Ah, uma outra dica também, é o bullet journal, que é um método que eu uso também, de um caderno pautado, sem nada, que você compra, e você mesmo rabisca lá, e tem técnica para fazer isso. Pesquisa aí, bullet journal, que é bem bacana. Você pode também ter o seu diário no bullet, só que você vai ter que usar um espaço maior. Eu não faria o diário no bullet, eu uso mais para a questão de agenda, e o bullet me ajuda a gerenciar melhor, quando eu estou com a escrita. Aplicativo nem se fala, tem aplicativo para tudo. Mas voltando ao tema, fazendo os passos, seguindo os passos do milagre da manhã, quer você usar mais tempo em uma etapa, menos tempo ou menos, ou você adaptar, trazer coisas novas, um período maior de oração, de leitura da Bíblia. Até porque o ponto 5 aqui de leitura, que ele coloca, ele coloca para você trazer livros de desenvolvimento humano, mas você quer mais desenvolvimento do que a Bíblia. A Bíblia é o desenvolvimento completo, porque tudo que existe no coaching, um dia eu fiz uma palestra lá em Campina Grande, o tema que me deram era Jesus é coaching. E eu apresentei praticamente todos os fatores que a gente usa no coaching, como palavras de Jesus. Jesus em algum momento da vida dele falando coisas. Então, tudo que você encontra, tudo que eu estou falando aqui, é bíblico. Se tivesse alguma coisa que não fosse bíblica, ou evangélica, ou que felizse a fé cristã, eu não estaria falando isso com você. Porque eu sei do risco que é ficar falando coisas na internet. As pessoas interpretam da forma que querem, e aí quando o hater pega aquilo, e aí faz uma festa com o teu nome. Mas eu não tenho medo, porque aquilo que é para o bem das pessoas que me seguem, eu resolvi compartilhar mesmo. Isso está fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Eu estou dormindo menos, mas eu estou descansando mais. Ao invés de eu dormir duas da manhã e acordar às oito, eu durmo dez, onze, às vezes até meia-noite, e acordo às cinco. Mas o meu sono profundo tem aumentado. Eu tenho um aplicativo que eu uso nesse reloginho, que é o Xiaomi, e eu uso o Mi Band, que eu instalei aqui no celular, e tudo que eu estou fazendo eu estou acompanhando por ele. Então eu estou vendo que o meu descanso está maior, minha disposição está muito melhor. E eu recomendo para você. Até porque se você tem ministério, você precisa cuidar do espírito, da mente e do corpo. Você precisa trabalhar em função da sua longevidade. Da longevidade do teu ministério. Afinal de contas, o ministério é uma responsabilidade. Nós temos que mantê-lo. E o nosso talento, aquilo que Deus nos deu, é para ser multiplicado, não é para ser enterrado. Quando você leva uma vida de qualquer jeito e acaba correndo riscos, você está colocando em risco a relevância da tua vida, o alcance do ministério. Então preste bastante atenção nisso. É hora de você se cuidar. Se você quiser mais conteúdo, eu vou deixar um link aqui do Telegram. Porque no Telegram eu consigo colocar até 200 mil pessoas dentro de um grupo. Se você não tiver instalado, é a mesma coisa que o WhatsApp. E é muito legal. Você consegue mandar vídeos maiores. Eu consigo colocar os conteúdos ainda melhores. Então, aquela lista de mais de 3 mil pessoas que eu tenho no WhatsApp, vou manter. Mas eu estou agora trabalhando com o Telegram também. Vou deixar um link tanto do WhatsApp quanto do Telegram para você poder me seguir nos dois. No Telegram é só clicar, você já cai dentro do grupo. Você vai receber conteúdos diários meus de mentoria para músicos, cantores, líderes, ministros de adoração. Enfim, você que tem ministério. Tá bom? Deixa o teu joinha. Compartilha esse vídeo para me ajudar aqui no canal. Porque agora que eu estou alimentando mais esse canal aqui. Então, eu preciso muito da tua ajuda. Porque a coisa aqui é orgânica. Então, compartilha. Se foi legal para você esse momento, compartilha com as pessoas que você gosta. Porque aquilo que é bom para a gente, a gente deseja para as pessoas que a gente ama. Tá bom? Até o próximo Telecast. E tchau, tchau.